Após 20 anos sem uma produção cinematográfica goiana nas telas de cinema de todo o país, teremos agora o documentário Taego Anwa, Trajetória de Luta Indígena dos Avacanoeiros do Araguaia. Para falar sobre esse momento importante para o cinema de Goiás, eu converso agora com Ana Paula Mota, que é assessora de imprensa. Oi Ana Paula, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, e você? Boa tarde. Tudo jóia e feliz por esse momento, por essa conquista. Conta para a gente como é que foi isso. Então, Taego é uma produção que já dura quase 12 anos. Os cineastas Marcela Borela e Henrique Borela, que são irmãos, descobriram então algumas fitas VHS, na época que eles faziam faculdade ainda, a Marcela Faculdade de Comunicação aqui na UFG, e então eles encontraram essas fitas e se motivaram a falar desses índios que estão até hoje numa situação de luta pela terra, de desterro, né, de apropriação do que era deles, e que eles nunca deixaram de tentar retomar, tanto culturalmente quanto a parte da terra mesmo, da sobrevivência deles. E aí surgiu o Taego Alma, que é um documentário, né, mas ele é um documentário um pouco diferente da linguagem que as pessoas estão acostumadas. Ele é bem artístico, ele não é linear, ele não conta... Você tem mais de uma hora, né, inclusive é um longa metrase. São 75 minutos. Ah, eu queria falar que eu acabei de receber a notícia que ele ganhou quatro estrelas em São Paulo, pela crítica da Folha de São Paulo. Ah, que bom. Então a gente está muito... Ele está no Brasil inteiro agora, pela sessão Vitrine Petrobras, né, então uma das cidades foi São Paulo. Ontem houve um debate lá com os diretores, até por isso eles não estão aqui, né, para falar do filme. Hoje eles estão em Belo Horizonte, amanhã eles vão para Brasília, e no domingo a gente tem o debate aqui em Goiânia, no Cine Cultura, às 19h30, que é justamente para as pessoas poderem falar um pouco com eles que criaram essa obra. Entender melhor, né, toda essa história. Exatamente. Ele vem, o filme vem para complementar já uma trajetória de filmes e de falas, né, sobre esses indígenas que precisam, ficaram, né, 40 anos aí sem poder se expressar de fato sobre o que aconteceu na vida deles, e agora esse filme, junto com outros trabalhos que também estão em cartaz como Martírio, eles vêm falar dessa luta indígena mesmo, então é um trabalho não só de apreciação artística, mas um trabalho de conhecimento histórico mesmo sobre o que foi feito com essas pessoas. A gente está vendo algumas imagens, temos imagens aí de, porque essas fitas estavam guardadas, né? Elas estavam guardadas. Então são imagens de décadas aí. É, aí mistura com imagens mais atuais. Eles pegaram as imagens de décadas atrás, de quase 40 anos, que foram filmadas lá pela UFG, e levaram para os próprios avacanoeiros apreciarem esses vídeos. Junto com a família Avá do Araguaia, eles então começaram a criar o filme. É como se eles fossem co-roteiristas mesmo do Taeguawa, o povo avacanoeiro. Então, mas aí a Marcela e o Henrique, eles também criaram cenas em 2015, em 2014 e 2015, que então o documentário mistura essas cenas antigas com o que a gente tem hoje, mais contemporâneo, assim, do como eles estão. Certo. E como é que é essa sessão vitrine da Petrobras? O que que isso incentiva essa circulação nacional de um filme como esse? Então, a vitrine filmes é uma distribuidora de São Paulo. E o que ela faz é elaborar projetos para captar recursos para fazer a distribuição de filmes nacionais por várias salas brasileiras, entrando para um circuito comercial mesmo. E o Taegu, tendo sido escolhido para a sessão vitrine da Petrobras, é uma pérola do nosso cinema goiano. Porque há quase duas décadas isso não acontece. Uma obra não é chamada pelo seu valor temático, pela curadoria mesmo de uma distribuidora, para entrar nesse circuito comercial. Então, ele está sendo levado para 20 cidades, para mais de 30 salas de cinema. Em algumas cidades ele está em mais de uma sala. Igual aqui em Goiânia, a gente deve fazer essa semana o Cine Cultura e na próxima também o Lumière. Ai, que bom. Então, é para o cinema goiano, é uma porta nova. Nova não, porque o esforço sempre existiu por parte dos nossos produtores. Mas agora eles estão com um novo olhar para o cinema que é feito aqui em Goiás. Isso é fantástico. Fantástico mesmo. Ana, muito obrigada. A gente que agradece. Muito obrigada e parabéns a todos. Deu o nosso abraço aí ao Henrique e à Marcela. Parabéns a todos vocês. Eu queria fazer o convite, então, para todo mundo ir no Cine Cultura. De hoje, provavelmente, até o dia 25 de março, a gente vai estar lá com o Taegu Alman. Sempre às 20h30, mas no domingo, próximo domingo, vai ter o debate. Então, o filme começa às 19h30 e na sequência a gente tem o debate com os diretores, com o cacique Davi Uaua, que vai estar aqui, e com uma antropóloga. Ok. Muito obrigada. Mais uma vez, parabéns. Obrigada. Até a próxima. Tchau.